Boa noite, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Você está se sentindo odiado? Você está se sentindo menosprezado? Você está te deixando de lado? O mundo não gosta de você? Você está passando por lutas, por provas, por dificuldades? Sabe por quê? João 15, 18 diz assim Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Jesus Cristo falando. 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Está entendendo? Você é o escolhido de Deus. Jesus Cristo te escolheu. O poderoso, o majestoso vai te abençoar. Vai fazer milagre na sua vida. Vai mostrar para todos que ele é o teu Deus. Que ele é o todo poderoso. Que ele é o majestoso. Que ele faz o impossível. E o teu milagre vai chegar para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. Porque o Senhor é o poderoso, o majestoso, o glorioso, o único e eterno Deus. E teu milagre vai chegar no tempo de Deus. Não fique murmurando, reclamando. Lerei novamente. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Glória, glória, honra, louvor ao nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor. Não se esqueça. Se você for odiado do mundo, Deus está com você. O poderoso, o majestoso é com você. Para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. Não te acanhes. Não fique com medo. Porque o glorioso, o majestoso vai te libertar. Vai te fazer os teus inimigos caírem por terra. Em nome de Jesus. Você é mais crescedor. Porque Deus te escolheu para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor. Uma boa noite. Tchau, tchau.